Eu quero aproveitar esse vídeo aqui para fazer um acréscimo ao vídeo anterior que foi mais cedo ao ar. Eu acho que o mais legal de fazer vários vídeos ao dia é justamente isso, poder estabelecer esse diálogo com vocês. Ler os comentários e acrescentar alguma coisa que talvez tenha faltado ou que não tenha ficado muito clara no primeiro vídeo. Inclusive eu quero aproveitar e responder já uma pergunta que me fizeram já em diferentes circunstâncias aqui, inclusive me fizeram essa semana, se eu leio todos os comentários que eu recebo. E eu posso dizer que eu não leio todos porque são dezenas de milhares de comentários que eu recebo por mês, mas eu leio boa parte deles, quase todos na verdade. Eu leio quase todos aqui no YouTube, leio quase todos no Twitter e leio quase todos que eu recebo também no Instagram, incluindo no Direct. Então eu leio quase tudo que vocês me mandam, eu acompanho os debates que se dão, embora eu não possa comentar em tudo nem responder tudo. Eu acabo interagindo mais no Twitter porque é mais dinâmico, é mais rápido. Aqui eu leio e às vezes raramente eu comento alguma coisa porque é impossível responder tudo. Então eu leio os comentários de vocês e muitas vezes eu extraio conteúdo de vídeos a partir dos seus comentários, a partir daquilo que vocês refletiram ou aquilo que vocês questionaram ou aquilo que vocês criticaram em algum vídeo meu. Então nesse caso em particular tem a ver com isso. Recebi vários comentários no vídeo de manhã e eu quero responder alguns deles que eu deveria ter feito no vídeo anterior, na verdade. O primeiro deles é que eu não pretendo defender aqui o Abraham Weintraub. Eu não tenho a menor razão para defender o ministro da Educação e nem o governo Bolsonaro. Pelo contrário, diariamente eu venho aqui para criticar o que eles propõem, aquilo que eles fazem e aquilo que eles representam. O que eu exponho aqui, já se deu isso em outras circunstâncias, por exemplo, com a Tabata Amaral, com a Joyce Hasselman e com a Luana Piovani, que eu tive que vir aqui dar um pito em vocês, na verdade, ou em alguns de vocês pelo menos, porque eu tenho os meus limites enquanto estratégia, enquanto postura de atuação na internet, naquilo que eu faço. Por exemplo, eu não acho que é legítimo a gente ser racista para atacar o Hélio Negão, ou ser machista para atacar a Joyce Hasselman, a Damares, ou a Luana Piovani, ou a Tabata Amaral, ou gordofóbico para atacar a Hasselman, ou ser homofóbico para atacar o Carlos Bolsonaro sobre a suposta relação que ele teria com o Léo Índio. Eu acho que tem limites. O modo como a gente atua também demonstra muito aquilo que a gente defende, aquilo que a gente se propõe. Então, desse modo, também não acho que vale a pena ser preconceituoso linguístico para atacar o Weintraub. Não sei se a gente ganha alguma coisa com isso. Como eu disse mais cedo, eu até entendo que tem graça você fazer isso em relação à postura dele, e ao cargo que ele ocupa, e quem ele é, mas eu discordo completamente do Olavo de Carvalho, por exemplo, quando ele disse que para poder atacar o outro, você não ataca as ideias, você ataca as pessoas, os grupos. Você tem que destruir as pessoas psicologicamente, economicamente, socialmente. Eu discordo completamente disso. Eu acho que o confronto se dá no âmbito das ideias. A gente tem que mostrar como aquilo que eles dizem, aquilo que eles simbolizam, aquilo que eles querem, é prejudicial. Eu não tenho a menor intenção de destruir fisicamente alguém. Não tenho. Não tenho o que ganhar com isso. Então, meu limite talvez seja esse, de uma postura ética ao atuar no confronto contra o governo Bolsonaro e a extrema-direita. Não acho que a gente tem que se igualar a eles para poder derrotá-los. Não acho. Não penso. Sei que tem gente que discorda de mim, e aí está aberto ao debate, mas eu discordo dessa postura. Não acho que a gente tem que jogar sujo para poder vencer alguém que é sujo. Não acho. Então, embora, na prática, criticar ou ridicularizar o Weintraub por um erro ortográfico, gramatical, não se configure exatamente em preconceito linguístico, porque ele não está em posição inferior, ele não está em posição de ser prejudicado por isso, ou seja, ele vai continuar sendo ministro, mesmo errando, a estrutura do ataque parte do preconceito linguístico, de que existem formas mais corretas e mais incorretas, se você erra, você é mais burro ou mais inteligente. E quem sofre esse tipo de preconceito linguístico diariamente não deve achar muita graça nisso também. E um outro aspecto muito mencionado é o pessoal falando sobre gramática, sobre a norma culta, a norma padrão, que a gente tem que se adequar a isso porque é como o mundo funciona. E, de fato, na verdade, a gente tem muitas práticas sociais, culturais, de costumes, de etiqueta, que a gente pratica, a gente segue sem sequer refletir como elas são excludentes, como elas são hierárquicas, muitas vezes. Você não pode chegar a um tribunal, por exemplo, e se comunicar com um tipo de linguagem, um tipo de jargão, com gírias, que você faria junto com seus amigos num bar. Não pode. Você tem que cumprir certos ritos, certas expectativas. Mas isso, de fato, é algo histórico, consolidado. Não tem nada que garanta que deva ser assim. Não tem nada escrito em pedra que tem que ser assim. Isso foi estabelecido ao longo do tempo e a gente cumpre porque a gente vive uma sociedade na qual tem essas exigências e a gente nem sequer reflete sobre elas. Defender práticas tradicionais porque elas são tradicionais mas é uma falácia lógica também e eu não sei se é um argumento para defender certas coisas. E outra curiosidade também é que tem certos aspectos sociais que são tão óbvios para a gente que a gente nem sequer reflete como a gente vive em tempos privilegiados. Porque, por exemplo, se a gente houvesse nascido 150 anos atrás, provavelmente a maioria de nós, a vasta maioria de nós, seria analfabeto. Eu vi alguém dizendo aqui que essas normas são necessárias, norma culta, por exemplo, da gramática, isso é necessário para evitar o caos. Gente, o ser humano existe há uns 300 mil anos. Sabe-se lá há quanto tempo a gente tem que falar, a gente se comunica oralmente. A escrita existe mais ou menos 10 mil anos para cá, ou menos. Como eu disse, até 200 anos atrás, a vasta maioria da população do planeta era completamente analfabeta. E não era um caos. As pessoas comunicavam, as pessoas tinham sua língua, falavam entre si, se entendiam, e não era um caos. Os seus avós, provavelmente, os seus bisavós, tinham o mínimo de escolaridade, e não era um caos. As pessoas comunicavam, as pessoas se entendiam. Então, pressupor que se não houvesse uma gramática normativa, uma norma culta, que seria um caos, esse é um equívoco completo. Porque durante milênios e milênios, nem sequer havia escrita, e as pessoas se comunicavam e se entendiam. E mesmo quando passou a existir escrita, ela sempre foi um domínio específico de uma classe limitadíssima, uma elite, e que era uma estrutura de poder também. Você saber escrever e saber ler te destacava e te dava oportunidades que o resto da sociedade não tinha. A gente tem que pensar que alfabetização maciça, para quase todas as pessoas, isso é algo de 100 anos para cá. Só para você ter uma ideia, por exemplo, meu pai estudou só até a quarta série. O fato que nós, da nossa geração, tivemos a oportunidade de ter uma formação, e através dessa formação conseguir ascender socialmente, é algo extraordinário, é algo muito recente. Isso não havia anos atrás. Isso não havia 100 anos atrás. Quando o Machado de Assis escrevia os livros dele, ele sabia que ele escrevia para um público ridiculamente diminuto, porque pouquíssimas pessoas sabiam ler no Brasil Império. E nem por isso a comunicação era um caos. As pessoas se comunicavam, mesmo sem dominar a norma culta, mesmo sem saber o que é a gramática, na verdade. E aqui há uma grande diferença entre uma gramática normativa, aquilo que te diz o que deveria ser o ideal da comunicação, e uma gramática descritiva, que é uma gramática que observa as comunicações se dando no mundo real e tenta estabelecer o que se dá, o que acontece, quais são as regras naturais da língua. Por exemplo, a norma culta, se bem falar e se bem escrever, ele tenta nos impor os limites da comunicação. Você tem que falar assim, porque se você falar assim, você vai dominar a sua língua. E essa é uma tremenda de uma bobagem. Como eu disse no outro vídeo aqui, você tem diferentes, inúmeras variantes linguísticas no país, e as pessoas se entendem. Elas sabem o que você está falando, elas entendem o que isso quer dizer, e elas interagem entre si, mesmo sem saber regras gramaticais, mesmo sendo analfabeta. A gente está falando de um atributo dos seres humanos que talvez até nos caracterize enquanto espécie de animais, essa capacidade de se comunicar de maneira simbólica, de maneira criativa, de maneira abstrata, e que outros animais não têm ou até onde a gente saiba não têm. Isso nos extingue. Isso tem centenas de milhares de anos. Não é de agora. Então o fato de você não saber gramática não quer dizer que você seja burro, nem que você não consiga se comunicar com os outros. Embora você tenha essa estrutura hierárquica, cultural, que diz que se você dominar certo registro gramatical, que você é melhor do que os outros. é uma estrutura hierárquica totalmente artificial e que a gente toma como se fosse verdade absoluta e inquestionável. E aqui eu estou falando, gente, de debates que eu já tive aqui, sabe, incontáveis debates que eu tive com outros escritores sobre esse assunto, porque como eu trabalho com ficção literária, que é o tipo de escrita que eu faço, por exemplo, isso aqui, o Sérgio Iboniuzares tem essa pegada de trabalhar sobre a linguagem, de trabalhar sobre o texto, não sobre a história em si, não sobre aquilo que se dá na história, mas sobre como expressar essa história, pra mim é muito importante esse tipo de debate sobre o que é a linguagem, o que é a língua, como a gente comunica, sobre o solo comum da comunicação e sobre as fissuras que se dão também sobre a incompreensão. Porque pra mim, boa parte das disputas que se dão no mundo é por incompreensão, é porque o outro não entendeu o que se quis dizer. Mas isso não passa por entender gramática, gente, isso não passa por saber gramática da norma culta, não, e nem por ortografia. Então a gente está falando aqui da escrita e da gramática normativa como uma estrutura de poder também milenar, que durante séculos e séculos grupos específicos, monges, escribas, monopolizaram pra dominar socialmente. E isso foi revertido drasticamente do século XX em diante, quando você tem alfabetização em massa. Inclusive alguns intelectuais do século XIX pensavam que isso era ruim. Nietzsche tem um texto dele, se não me engano, é no Zaratustra, assim falava Zaratustra, que ele dizia que que todos aprendessem a escrever era ruim pra escrita, porque isso banalizava a escrita, isso levava a comunicação à decadência. Talvez esse caso do Weintraubner no Silva pra pensar como a linguagem também é um modo de dominação. E que também ocorre no modo como as pessoas ensinam as demais, muitas vezes. Porque eu vejo em alguns casos específicos, mesmo entre filósofos e pensadores, eles utilizarem uma linguagem altamente hermética, incompreensível pros demais, difícil com jargão pra que o outro não entenda aquilo que eles disseram. E assim eles passam como super inteligentes e os outros como burros. Então também é um modo pra vetar o acesso ao conhecimento pros demais. Isso é feito, isso é feito por eruditos, isso é feito por professores, às vezes, por cientistas. Isso é feito. Talvez não intencionalmente, mas às vezes também intencionalmente, às vezes pra mostrar assim, olha só como eu sou fodão e vocês são a ralé. Então esses são os dois pontos que eu queria ampliar um pouco com vocês aqui nesse vídeo. Que é o primeiro aspecto, que eu não tenho nenhum motivo pra defender o Weintraub, pelo contrário, tenho tremendas críticas contra eles e vocês sabem disso, quem acompanha aqui sabe. a minha crítica é em relação aos métodos pra fazer a crítica. Aos procedimentos. Se vale a pena a gente se rebaixar o nível deles pra atacá-los. Eu acho que não vale a pena. Eu acho que não vale a pena mesmo. E o segundo ponto, a gente não tomar a nossa época como a tábua, a régua pra medir toda a história da humanidade. E como a gente chegou até aqui agora, se a gente tem uma estrutura hierárquica linguística também que discrimina pessoas de acordo com o seu espaço de origem, de acordo com a sua classe social, e você encontra isso em diferentes instituições, isso também deveria ser posto à crítica. Por quê? E por outro lado, agradecer que a gente esteja numa sociedade, num mundo, num período, numa época, no qual a gente tem acesso a esse tipo de conhecimento, no qual a gente tem acesso à escrita, à educação formal, que a gente possa fazer esse tipo de coisa e através disso crescer, tanto economicamente, socialmente, culturalmente. Porque isso não era a realidade 200 anos atrás. Não era. Todos nós aqui, praticamente todos nós, se houvessemos nascido 200 anos atrás, a gente não teria acesso a livros, a gente não teria acesso a escola, a gente não teria acesso a alfabetização. Isso mudou drasticamente de 200 anos pra cá. E o mundo não era um caos. Bem, ou era tão caótico quanto é hoje, em certos sentidos, mas não era um caos linguístico. As pessoas se comunicavam, se entendiam, falavam, a língua evoluía, continua evoluindo, continuará evoluindo. Ou seja, eu sou muito mais a favor de gramáticas descritivas pra gente entender por que a gente fala certas coisas de certo modo, como a gente fala, como a gente se comunica, do que em posições normativas. linguísticas porque a língua não vai se encaixar nessas formas, nesses moldes artificiais. Não se encaixam. Ela é rebelde. Eu quero saber o que vocês pensam sobre o que eu apresentei aqui, sobre a estratégia de crítica dessas pessoas, como a gente deve proceder pra fazer isso de maneira mais ética, e também sobre a compreensão dessa estrutura hierárquica linguística que existe na sociedade e que também é discriminatória, também serve pra excluir pessoas. O que vocês pensam sobre isso aí? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajude o no apoia-se e a gente se vê por aí. Um abraço e até mais. Tchau.